Tudo desanimado porra Chama a galera ali Apoiou Apoiou foi Apoiou foi Apoiou foi Está acabado Está acabado Oh chama Chama Apoi O que é zero O que é zero Não vai mexer o buraco não está a votar não É aquele buraco não está a votar não Apoi 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 Vamos lá Burrinha fraca da porra Burrinha fraca do caralho Burrinha fraca do caralho Está desaforado Está desaforado E aí E aí E aí E aí